o problema ao abrir atalho da internet resolvido rápido e fácil logo após a vinheta você instalou um programa e agora o atalho da página que você usa parou de funcionar vá para frente do seu computador pois eu vou te ensinar a gente vai resolver esse problema agora você tem um atalho de uma página da internet no seu computador quando você vai abrir ele abre assim bem vou mostrar para vocês como que resolve esse problema então você vai vir em cima do seu atalho clica com o botão direito do mouse em cima dele aqui vem aqui em abrir com e depois navegador da internet pronto a página abriu e agora você pode usar esse procedimento toda vez que você for abrir a página caso você queira não tirar a associação de atalho do seu da sua página aqui agora caso você queira abrir com dois cliques em cima do ícone né de forma definitiva como que você vai proceder você vai o processo é parecido então clica uma vez com o botão direito do mouse abrir com só que agora você vem aqui em escolher outro aplicativo nessa janela que abriu você vai clicar em navegador de internet e marca sempre usar este aplicativo para abrir arquivos ponto url e depois clica ok pronto ele já abriu vou fazer mais uma vez só para testar então eu venho em cima do meu atalho dou dois cliques rapidinho em cima dele e agora ele já abre a página que eu quero sem problemas ter um atalho da página que mais usamos é muito prático para o nosso dia a dia e resolver problemas com ele é melhor ainda e agora que você aprendeu a resolver o problema com o atalho da internet deixe seu like e compartilhe com seus amigos se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal para ter mais conteúdo como este no card acima deixe uma playlist relacionada ao assunto por esse vídeo é só agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí